Fala galera! Começando de novo novamente mais uma vez, mais um conteúdo aqui da LARGARTE FINAL, estou eu aqui comigo, o Bro, com a Andressa Bruxa, e com o TUNO. Isso aí galera, hoje vamos fazer um vídeo que vai ser polêmico, eu acho que vai ser polêmico, eu tenho certeza, tudo e o Bruxa vai me desergar desse canal aqui, porque hoje eu vou falar de filmes que todo mundo gosta, menos eu, beleza? Galera, tem algum filme que vocês não gostam, que todo mundo gosta, vai deixando aí nos comentários já, e bora lá para o vídeo, beleza? Pessoal, filme polêmico, roube os taboes, vai do mesmo coração desses dois aqui, Senhor dos Anéis. É mentira! Só querem ver o circo pegar fogo. Ah, você está zoando! Peraí! 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 Como assim? Aqui ó! Galera! Filme que todo mundo gosta, é Senhor dos Anéis. Eu vou pegar a Bíblia aqui, eu vou pegar a Bíblia aqui ó! Não dá! Não desce! Senhor dos Anéis aqui, os três aqui ó! Não desce! Não desce! O Anéis, as duas torres, a torre do rei está louco! Inclusive o Hobbit também! O Hobbit vai ter tabela também, lógico! Mano, a gente gosta tanto que antes da gente ficar junto... Comprei! Eu comprei os livros da bruxa! Ele comprou os meus livros! Olha que picareta! Aí eu fiquei com ele, porque daí eu tive os livros de volta! Olha que picareta! Só para gastar mais! O cara tem dinheiro de volta aí, velho! Não! Não, mano, é sério! Como assim? É isso, pessoal! Nunca me desceu Senhor dos Anéis, galera! Eu acho que é assim... Vocês que são leitores mais assíduos do que eu para livros... Vocês leram... Eu estou mais preparado para saber se o Senhor dos Anéis já falou! Você falou para mim isso antes? Eu não lembro! Não sei! Você é amigo meu muito mais tempo que a bruxa, né? Mas... Ele nunca te contou isso! É assim... Eu sempre assisti... Eu acho que assistir Senhor dos Anéis se bobeasse uma vez cada um só! E nunca mais... Peguei para assistir inteiro, assim... Nunca me atraí o Senhor dos Anéis! Eu podia citar até Star Wars também, mas Star Wars eu acho que até... Puta, puta! Para com essa porra aí, meu irmão! What? What the fuck? É lamentável! Veja bem! Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa! Ah, mano! Eu acho até que eu relevo! Eu acho que eu relevo! Eu acho que eu relevo! Eu relevo Star Wars! Que nerd é esse, mano? Ah, pá! Viu? Ah, não! Focando, focando! Vou sair! Focando! Senhor dos Anéis! O bruxo é com toda a nação nerd, velho! Ah, não! Para! Voltando a falar! Vocês são leitores mais assim de livros que eu, vocês leram toda a saga! Eu acho que vocês têm um carinho muito mais do que eu que só assisti os filmes! E sei lá! Eu achei muito arrastado! Eu acho que o primeiro filme também me marcou muito! Que eu peguei, acho que era a fita na época, era duas fitas! Nossa! O filme, para mim, era muito arrastado! As coisas demoravam muito a acontecer! Você nunca foi nessa vibe para mim de pegar o filme do Senhor dos Anéis! Nunca me pegou! E eu entendo muito bem! Não, não! O caso do Senhor dos Anéis que falo que é até uma excelente adaptação da obra literária! E eu entendo muito bem quando as pessoas às vezes reclamam que, ah! Eu li o livro e achei tão foda o livro e aí vou ver o filme e o filme é uma bosta! Eu vou dar um exemplo que é o Percy Jackson e Ladrão de Raios! Esse é um livro que eu li e quando eu assisti o filme eu achei uma bosta! Agora, no caso do Senhor dos Anéis, todo mundo fala muito bem do filme e dos livros, é lógico que todo mundo gosta! O filme seguiu bem os livros! Lógico! Não dá para ter tudo, né? Porque se for para ter tudo que tem no livro é três dias de filme! Sim! Mas eu achei que seguiu, foi muito fiel a obra! É! Vocês que leram, aí vocês tem uma representatividade maior de ver a história ali no filme, né? Eu já nunca me pegou! Eu nunca conhecia, acho que, o Senhor dos Anéis antes de ter os filmes! Você já conhecia a Bruxa? Pelo menos, mas você já conhecia? Não, mas eu acho que o Bruxa já conhecia... Já conhecia antes do filme? Eu não, lógico! Tá louco? Eu não! Mas adaptações de quadrinhos, já teve adaptações clássicas de quadrinhos antes! Sim! Então, eu não! Eu assisti o filme, aí eu fui procurar o livro! Porque eu adorei o filme! Falei, não mano, eu preciso ler! Aí que eu fui procurar e li a trilogia! Mas eu assisti o filme primeiro! Aí o Silmarillion também... Ou não? Não, Silmarillion eu não cheguei a ler! Eu acho que nem a Bruxa! Não! Eu vi, eu passei por cima que a Mariana tinha um, ela me emprestou! Mas ele é bem maçante! Silmarillion é bem maçante! Agora, o Hobbit e a trilogia... Nossa, mano! Para! O Hobbit, esse serzinho aí me emprestou uma vez! Eu não consegui ler, emprestei com outra pessoa! A pessoa deu fim e eu tive que comprar outro para ele! O Bobia tá até embalado esse Hobbit aí, não tá? Ou você pegou para reler de novo? Não! Deve estar embalado porque eu ganhei um outro Hobbit esse da minha amiga Tabata, aqui de aniversário também! Ué! Então você abre o outro! Tem dois embalados? Não, não! Esse que ela me deu, ela me deu usado! Entendeu? Só que ela deu autografada! Ela autografou! Fez uma homenagem! Sabe? Feliz aniversário! Tudo! Seu canalha! Alguma coisa assim ela escreveu! Ah! Então quando for dar o presente aniversário, vou dar um livro usado meu para vocês! Falar que eu tô grato! Eu não me importo! Ai! Quem que vai se importar em ganhar um livro? Tá louco? Eu não me importo! Nem um pouquinho! Mas é isso galera! Senhor dos Anéis, não me desce! A gente pode fazer um vídeo depois para vocês tentarem me convencer porque que sua obra é tão espetacular e eu tenho que ler o livro e eu tenho que rever os filmes de novo! Beleza? Fica aí a minha... A cara do bruxo! A melhor! Tem que explicar para o bro porque a roda é redonda! Não é? Nossa! É! É que a turma fala, gosto é que nem cada um tem o seu! Pois é! É! Mas aí fica a rendação de que quando a gente for fazer um vídeo vocês me convençam porque que o senhor não é tão foda e vocês vão me falando tudo! Beleza? Isso no próximo vídeo! Agora eu deixo para vocês aí! Vai lá! Vamos ver se vocês vão ser tão polêmicos como eu! Não tem como! Não tem como ser tão polêmico a esse nível! É! Já acabou com a nossa polêmica! Já! Eu vou dar a oportunidade! Olha que a da Bruxa é um pouquinho mais polêmica que com o meu! Abalou eles aí! Nossa! Não! Me deixou ser malada! O senhor era para ter sido no final! Tão merda que foi a sua polêmica! Com certeza! É tipo Senhor dos Anéis! Mano! Eu uso até um ditado Senhor dos Anéis! Cara! Tão foda que ia estar um ditado por mim! Que nerd! É legal! Você que é bom esse teatro! Vamos lá! Banda lá! Vamos lá! Olha! Eu estou todo caracterizado aqui por causa do filme que eu vou falar! Na verdade é um filme mas na verdade é um gênero que eu não gosto! Vejam bem! Eu não gosto e eu sou músico! Me julguem! Eu não gosto de musicais! Eu acho um saco! Você está assistindo um filme! Eu amo! Eu amo o musical! Você está assistindo um filme e está rolando uma cena! Aí do lado vai... Lá, 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 lá! Eu amo! Eu amo! Eu amo! A música! And it must come to an end Look at me now Will I ever learn What I'm not But I started to lose control There's a fire within my soul Meu Deus Não, mas você não gosta Quando o filme já é um musical Você vai na certeza Que é um musical Ou é um filme que tá lá normal E acontece um musical no meio Os dois tipos Porque se for assim Eu nunca gostei um filme sem saber que ele é musical Eu procuro saber a respeito do filme que eu assisto Ele não gosta dos dois tipos Que eu amo musical Mamma Mia 1 e 2 Eu já joei não Porque eu continuo assistindo Eu já perdi as contas de quantas vezes eu assisti Só dele ouvir Mas de novo, eu gosto Você não gosta, mas eu gosto Eu adoro musical Eu não lembro nenhum filme de musical que eu gosto Deixa eu falar do meu então antes de você comentar Enfim Sou todo caracterizado aqui Então vou tirar meu óculos aqui pra... Ah, o que eu gosto é o vídeo lá de outra volta Enfim Estou todo caracterizado Porque eu assisti um filme de musical Que porra Eu gostei dele Mas eu vou explicar o porquê Eu entrei na cabeça dele e fiz ele assistir Eu falei Você vai gostar desse Eu vou explicar o porquê eu gostei Mas apesar de eu não gostar Entendam Eu não gosto de musicais Mas eu gostei desse filme Eu vou explicar o porquê Eu assisti Rock of Ages Ah, isso é o meu Rock of Ages do filme 2012 Filma com o Tom Cruise Puta, filme legal, cara Cara, não tem como eu não gostar Porra da trilha Eu cresci escutando todas aquelas músicas Tudo aquilo ali Então basicamente assim Era o filme tocando assim Passando assim Eu peço Você dançando Não O pezinho o tempo todo Sou baterista Eu não danço Eu sou baterista Não danço A bruxa sabe disso Fico marcando o tempo Nossa, foi puta Que somzão, velho Tudo bem que tava acontecendo uma cena Mas cantado nada Mas mano, é só o musicão daí, velho Porra Aí Fodeu, né Foi o único musical É, é isso mesmo Foi o único musical Que eu consegui fazer ele assistir Aí é o filme de 2012 Dirigido pelo Adam Shankman É estrelado pro Tom Cruise Ele faz o personagem Stacey Jax É tipo um É como se fosse uma Amalgama de todos os Rockstars dos anos 80 Bon Jovi Axl Rose O carinha do Poison Lá Esses caras tudo loucão Que viviam Tipo num outro mundo Assim, tá ligado Num mundo deles Assim, tá ligado Os caras vão tocar quando quer Os caras é milionários Os caras tem mulher a rodo Enfim Aí tem todo lá Uma gama de personagens Em volta Tem o Paul Giamatti Que é legal O Alec Baldwin Entrou nesse filme Ele foi o maior viadão Lá É bem bacana Quem não assistiu aí Tem a Catherine Zeta-Jones Mano Puta, ele é que dá hora Tá ligado Assim Aí tem o casalzinho Protagonista Que também Pra mim Não fede no cheiro Assim O que vale ali É Tom Cruise Tom Cruise Nasceu pra ser rockstar Puta que caia foda O cara tava muito à vontade E curtiu Dá pra você ver, né amor Dá pra ver que ele tá tipo Se divertindo Fazendo o filme Tá zoando pra caramba É bem legal E como a Bruxa Ela gosta muito mais Musical do que eu Assim Ela já tinha pesquisado A respeito Todos os atores Estudaram pra cantar Realmente Tá ligado, bro Então você vê Tom Cruise Cantando Guns N' Roses Bon Jovi É coisa difícil, mano Tá ligado Ah, não é um dublê de voz É ele não Eles cantaram Ele canta Death Leopard Isso, é É ele mesmo cantando Então, o que eu achei Muito da hora desse filme Lógico O musical O Tom Cruise Óbvio Mas é Essa parte De que não É a galera mesmo Que cantou Eles estudaram Foram pra estúdio E fizeram Não sei o que Eu achei muito interessante Isso de não ser Dublagem Né Achei muito legal Isso Da hora Deixa o filme Mais Assim Verossímil Isso Enfim Assim É um arremedinho De história Também, bro Nem Sei lá A minazinha Eu assisti Mas não lembro A minazinha A minha protagonista Que nem se tem o nome Vem lá do interior Lá dos Estados Unidos Com o sonho De virar cantor Que é o sonho Dos jovens Nos anos 80 Ir pra Los Angeles Tentar toda sorte É a história Do Guzheroso Basicamente Né Aí conhece Esse rapazinho Que trabalha No clube Lá No clube famoso Até esqueci o nome Amor Me lembra Por favor O Bruno vai colocar Burbon Burbon Aí Enfim Tá lá Rumo o trampo Aí tem o sonho De cantar E o carinha Também tem banda Só que daí tem O show O último show Da lenda Do rock Que é o Stace Jax Que é o Tom Cruise Enfim É tudo uma desculpa Pra rolar música Que seria musical Se fosse musical Normal Esse é um pelo saco Que a música Ah meu Deus Mas agora Esse não É só música boa Só música boa Só musicão Cara É só trilha sonora Sensacional Sensacional Enfim Eu ouvi falar de um filme Que todo mundo gosta Se eu não Eu não gosto É musical Muita gente gosta Muita gente me critica Por não gostar E eu não tenho Aham O John Travolta Você não gosta? Ah não gosto Não gosta musical Não gosta musical Achei um saco Um saco Aqueles do John Travolta Lá sabe Gantar música Tempos da Brilhantina É Giorgio Giorgio Os dois cantando lá Ele com a mulherzinha Que eu não lembro O nome da atriz A música deles Acho que na época Foi mais sucesso Antes de estourar o filme Nos outros países Se eu não estiver enganado Eu acho que era isso Aí eu já não sei dizer Eu pesquisei Uma época Eu vi que A música estourou Nas rádios antes Pelo menos no Brasil Chegou antes Do que o filme Aí todo mundo já conhecia A música Aí todo mundo Quis ver o filme Por causa da música É legal Bruxa Enfim Era isso O meu era musical Rock of Ages Todo mundo gosta Eu não No fim acabei gostando Por causa das músicas Mas não do musical Sou contra musical Mas com medo Já pegamos você Um pouquinho Aí já A Bruxa Não tem A Bruxa Não tinha como Eu sou músico Eu tenho banda de rock Era Mano É a minha vibe Sim Por isso Foi o Rock Por isso Eu fiquei tanto No fé dele Mano Assiste Esse daí É musical Assiste Esse daí Você vai gostar É musical Assiste Caralho Até que eu consegui Fazer ele assistir As músicas É boas As músicas É muito E o Tom Cruise Mano Eu sou fã de Tom Cruise E o cara Estava lá Muito, muito Da hora O cara É foda Então fica Para a Bruxa Encerrar aí Vamos ver Vamos lá A da Bruxa É polêmica Eu acho Que você não vai ficar revoltado Também Filme que todos gostam Menos eu O resgate do soldado Ryan O resgate do soldado Ryan Não Ai 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 Como assim Ai não Como assim Ai não 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 Então Então, é assim, deixa eu explicar, vamos lá, vamos lá. Aqui, Alfonso Billy chegou. Alfonso Billy. Eu não gosto do gênero guerra. Não gosto nenhum filme. Só um minutinho, só que a... Tá batendo na mesa aqui. Vai deitar, vai. Vai deitar, vai deitar, vai deitar, vai deitar. Se empolgaram. Se empolgaram, é tão revoltoso que telas fizeram o... Até os cajuca. Me socorrei aqui, que tava muito revoltado. Então, eu não gosto do gênero de filme guerra. O bruxo sabe disso. Olha, o que eu assisti de filme de guerra, todos eu fico... Não vai, não adianta. Como é que você fica, mano? O Rescate do Soldado Ryan eu já tinha assistido há muito tempo atrás, que é um filme de 98, né? Direção de Steven Spielberg, então... Tom Hanks, Matt Damon, não sei o quê. Vamos assistir, vamos. Mano, eu não sei se é pra uma de infância, porque meu pai sempre gostou muito de filme de guerra e fazia a gente assistir, eu e minha mãe, porque a gente assistia junto, né? O dia do filme. E era sempre filme de guerra. E é aquela coisa de... Puta, um monte de matança aí, negro explodindo. Véio, sinceramente... Da hora. Por que que eu não gosto desse gênero? Eu gosto de assistir filme pra eu me distrair, pra eu ficar feliz, pra eu dar risada, pra eu me distrair do que tá acontecendo. Eu não quero assistir um filme pra ficar triste. Entendeu? Eu assisto um filme de guerra, eu... Quando acaba o filme, eu tô me sentindo tão mal, tão mal, eu não gosto disso. Então, mano, eu não gosto de filme de guerra. E esse, O Resgate Soldado Ryan, eu reassisti pra gente poder fazer esse vídeo. Eu falei, não, vou reassistir pra ver se é isso mesmo, né? Porque fazia muito tempo que eu tinha assistido. Você não gosta do gênero de guerra. Porra, não vai, véi. Eu assisti esse filme. Sabe aquela coisa, tá? Eles foram resgatar o soldado Ryan, porque todos os irmãos do cara morreram, só sobrou ele pra poder ir ficar com a mãe, só que pra resgatar o cara, morreram uns 15. É... É honra, né, amor? Honra, honra. Não, eu sei que é o que realmente aconteceu na guerra, que é isso que acontece. Por isso mesmo que eu não gosto desse tipo de filme. Entendeu? Não vai, não adianta. Pode falar, o bruxo sabe. Então, é assim, musical, eu assisto sozinha, e filme de guerra, ele assiste sozinho. Não adianta, não gosto. É, filme de guerra é complicado, né? Agora o Senhor dos Anéis assiste junto, né, amor? O Senhor dos Anéis nós assiste junto, com certeza. É um filme de guerra medieval. Fantasia medieval. Então, mas é fantasia. É fantasia. É um negócio que... Até eu gosto muito de filme, de caso verídico. Mas não de guerra. Tipo, Coração Valente, você não gosta? Que é de guerra medieval. Coração Valente foi um filme em baixo mesmo, em baixo mesmo. Ih, que tá louca? Coisa pouca. Mano, eu tô mais revoltada dessa porra aqui, mano. Não, então, Coração Valente é um filme que eu já assisti, eu achei muito assim, mas não é um filme que eu tenho vontade de reassistir. Outro, outro, outro. Gladiador. Adoro Gladiador. Aí ele guerra também, ó. Não, mas é... Não é guerra a guerra. Gladiador já é fantasia. Já é... Entendeu? Tá, tudo bem. Pode até ter acontecido no passado. Mas não sei. É o gênero de guerra mesmo. Os caras de uniforminho. Os caras de guerra com arma. É. Eu acho uma covardia. Porque no Gladiador, mano, o cara tá com a espada, velho. É aquele negócio, entendeu? De bate, plava, por aí vai. Agora, com arma, eu acho a coisa mais covarde desse mundo. Porque o cara tá lá em cima, atirando em 30 lá embaixo. E os caras não sabem nem pra onde ele tá olhando. Mano, eu não gosto. Eu não gosto. Assisti um John Wick, que eu sei que é... Ah. Beleza, mas não adianta. Filme de guerra eu não gosto. Nunca gostei. Desde criança. Então, é isso. Resgate de Soldado do Ryan. Não adianta. Já assisti duas vezes pra provar mesmo que eu não gosto. O último famosão de guerra aí, eu acho que é 1917. É isso? Ou 1917? Qualquer época. 1917. Não assisti. Não assisti. Não assisti. Bom filme. Não é tudo isso que nem se ocorreu a Oscar. Não chegou aos pés da Resgate de Soldado do Ryan. Mas não é... Porque assim, ele não é tão violento. Vamos dizer, violento igual o Soldado do Ryan, né? Eu gostei mais do recente do Christopher Nolan. Esqueci o nome agora. Isso, Dunkirk. Nossa, que filme máximo. Eu não assisti ainda. Tem que ver. Muito bom filme. Então, mas o Dunkirk foi o que a gente assistiu junto, não foi? Não lembro. Eu acho que foi. Eu acho que eu gostei desse. É um que... Não, não é Dunkirk. Tem aquele cantorzinho lá, o Shawn Mendes, é um atorcinho que as menininhas gostam. É o Carlitos. Não, então eu acho que não foi. Eu tô confundindo com o outro. Tem um cantorzinho lá, famosinho, tá no filme também lá. Filma máximo. Então, aí eu falando... se a bruxa não gosta de assistir filme de guerra normal, tem que amarrar na cadeira, fazer que nem no Laranja Mecânica, ficar com o olho assim, pra ela assistir Apocalipse Now. De Francis Ford Coppola. Aqui, né? Até eu que gosto, mano. Nossa, fica mal. Não, pelo amor, não. O Arnold Brando, ele faz um loucão lá, um coronel loucão que deserdou e que ficou lá pras terras do Vietnã lá. Caralho, mano. Que loucura. Outro clássico aí é o... Nascidos para Matar, lá. Nascidos para Matar. Isso. Sander Kubrick. Esse é o fodidão também. Eu adoro esse filme aí. Platum também, muito bom. É, tem. Mas o Apocalipse Now é mais pesado. Mas, mano, que filme... Nossa, pesado. Não, mas é que a bruxa falou. É assim, é um fato histórico, né? A gente sabe que foi horrível as coisas assim que ocorreram e ainda ocorrem aí no mundo. Sim, sim. É difícil você pegar, tipo, com um tom histórico, você assistir aquela obra e ver o que passaram. Eu acho que eu tenho a mesma sensação que a bruxa falou, mas eu gosto de assistir filmes assim, é aquele Doze Anos da Escravidão. Eu sei que foi horrível aquilo que o cara passou. Mas, sei lá, dá uma sensação de... A gente precisa ver o que aconteceu no passado para a gente tomar o atitude no futuro. Eu acho que eu assisto mais filmes de guerra desses gêneros assim para ter uma visão melhor do futuro para não repetir os erros do passado, né? É, mas é gosto. Não tem como... Então... Você não gosta de Senhor dos Anéis? Fica na sua. É. Deus Sendo Fantasia Ejeval é um filme que é muito leve. Você não gosta de Senhor dos Anéis? Fica na sua, mano. E criticou veladamente... Tem que ter moral, dá licença? E criticou veladamente Star Wars, hein? Então, Star... Mano, olha isso. Esse eu já falei várias vezes. Olha isso, velho. Olha isso, olha isso, velho. De tão fã que eu sou, viu? O tatuado Darth Vader. Você tem que fazer uma runa élfica, velho. Preciso, preciso fazer. Colocar aqui. Não é o filme em questão que eu ia basear, mas o Star Wars eu acho que é assim. Eu acho que é muita... A história é muito boa, mas ela é muito desperdiçada com alguns filmes aí. Eu acho que tem... Se você tá falando dos filmes do 1 ao 3... Não, todos. Episódio 1, 2 e 3 é realmente... Não, todos. Eu acho que... Tem que ficar os clássicos. A base da história... Eu vou dar um tapa no cenário que eu vejo você, mano. A base da história deles, assim, é muito legal. Só que eles não aproveitam o potencial que eles têm. Eu acho que... Caralho, como assim? É que, assim... Você conhece... Você conhece aquele jogo lá, o Star Wars Force Unleashed? Não, não sou de jogo. Tem o aprendiz do Dark Vader. Você nunca viu, acho, né? Procura o pôr no zinho na internet. Lá, sim... Eu sou dos clássicos só do Star Wars. Então, lá, sim, a história, os poderes dos cavalheiros Jedi, dos Sith, são muito bem explorados. Agora, no filme, os caras... Tem hora que os caras são muito over, tem hora que os caras são muito... Sei lá, é muito desbalanceado. Eu acho que... Eles não sabem aproveitar os Jedi e os Sith de direito. Não é isso. Fala com a minha mão. Nerd de araca. Galera! E se diz nerd! Pra encerrar aqui, então, galera, eu quero deixar pra vocês, indiquem aí os filmes que todo mundo gosta, como o Senhor dos Anéis, e tal. Aí embaixo, esse aqui é polêmio, eu quero que você deixe aí as suas opiniões. E outra hora, a gente vai botar aqui, vamos tentar convencer a... Eles vão tentar convencer a mim, assistir o Senhor dos Anéis de novo, e a gostar. Ou não, né? Beleza, galera? Se inscreva no nosso canal, curta a gente aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e também, não deixa de ativar o sininho pra receber todos os nossos vídeos, beleza? Um abração a todos aí, e até mais. Valeu? Falou! Polêmicas! Pra mim não são polêmicos. O Bruno tem que devolver a carteirinha de nerd dele pro clube. Exatamente, exatamente. Seu canalha... Pô, mano, eu não posso testar o ar, do fundando, eu... Se um dia ele falar que quer ir na Comic Con, nós não vamos deixar, nós vamos deixar, sim. Aí ela vai falar, mas galera, esse aqui, eu não posso estar em Star Wars e em Senhor Janelo. Mano, você vai ser linchado naquele lugar. Eu vou fazer um cosplay de Darth Vader com uma roupa de Elfas. Mano, você vai ser linchado naquele lugar, velho. Falou, até mais, galera. Falou! Tchau! 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 Tchau. Legenda por Sônia Ruberti